Godzilla contra o monstro do mar, ou Abra, o terror dos abismos, é como diz o Sr. Spock. O filme conta a história desse cabra que quer encontrar seu irmão que desapareceu no mar, mas pra isso, ele precisa ganhar uma competição de dança para conseguir um barco. O quê? Quando eu vejo cenas como essa, eu lembro de quanto sério era o primeiro filme de Godzilla, aí me vem esse filme e bota uma parada dessa. Enfim, o cara ganha o concurso? Não. Mas ele e os amigos roubam um barco mesmo assim. Tá que... Durante uma tempestade, o grupo é atacado por uma garra gigante de uma criatura marítima. O barco é destruído e a tripulação acaba parando na ilha Letty, onde dão de cara com a maléfica organização terrorista Bambu Vermelho, que estão usando a ilha como base para produzir armas de destruição em massa, e um líquido amarelo que mantém a criatura do mar nas redondezas. Presume-se que estão controlando essa criatura, que por sinal é Abra, uma lagosta gigante que... É basicamente isso, um lagostão com garras gigantes que ataca qualquer embarcação que se aproxima ou tente fugir da ilha. A organização sequestra nativos da ilha Infante, que caso você não se lembre, é a ilha onde resida a Mothra. Preocupada com seu povo, ela decide resgatá-los, mas só depois de dormir praticamente o filme todo. Enquanto isso, os protagonistas que estavam fugindo dos capangas do Bambu Vermelho encontram um Godzilla dormindo em uma caverna. E de novo, parece que ele só encheu a cara mais do que deveria e caiu duro aí. Enfim, os protagonistas decidem invadir a base terrorista e, para resumir o que acontece, dá tudo errado. Mas o cara que estava procurando o irmão que se perdeu no mar se enrola em um balão e sai voando e, coincidentemente, cai na ilha Infante e, coincidentemente, encontra o irmão perdido. Ele encontrou o cálice sagrado também, não? Não encontrou o Mr. M também, não? Os dois, então, pegam uma canoa e remam em direção à Ilha Letty, onde, novamente, partem para tentar resgatar a geral. Enquanto isso, os outros protagonistas decidem acordar a Godzilla para ele lutar contra os terroristas. E eles não acordam ele explodindo seus ouvidos com uma caixa de som como qualquer pessoa normal faria, mas sim usando uma espada para atrair um raio até ele, pois, nesse filme, Godzilla é energizado com eletricidade. Mas, espera, isso não é um pouco familiar? Pois é, esse filme foi originalmente escrito para ser um filme protagonizado pelo King Kong, mas a Toho decidiu dar o protagonismo para o Godzilla porque, sei lá, talvez venderia mais o filme. Só que eles não tiveram nem a decência de modificar o roteiro, então, vamos lá. De Monstro de Frankenstein para King Kong para Godzilla. Cara, que doideira. Tem até um momento onde fica claro que o King Kong era para estar fazendo o papel que o Godzilla está fazendo. Momento esse onde ele fica olhando apaixonadamente para uma nativa e fica encantado e apaixonado por ela. Semelhante ao King Kong de 1933. Enfim, voltando à história, Godzilla desperta durante uma tempestade bem a tempo para salvar os dois buchas que estão na canoa sendo atacados pelo Ebra. E é um confronto incrível onde ambos usam avançadas habilidades de luta que envolvem jogar uma pedra um para o outro. Além da lagostona, o Godzilla luta também com um condor gigante. E que diabo de luta é essa, maluco? Parece eu matando os mosquitos aqui do quarto. Enfim, Godzilla frita e parte para atacar a base dos terroristas, derrubando aviões de papel e destruindo a maquete que representa a base. Como última alternativa, os vilões ativam a alta destruição da ilha e tentam escapar. Mas eles se esqueceram que tem uma lagosta gigante protegendo a ilha. Godzilla cai na porrada mais uma vez com Ebra e o derrota arrancando uma de suas garras. A Mofra finalmente acorda e aparece para resgatar a galera sequestrada da Ilha Infante e o resto do elenco principal. Mas Godzilla parece ainda ter disposição para tretar, mesmo que não precisasse. Afinal, ambos não se juntaram para derrotar o King Doro no passado? É, mas novamente, eu acho que isso deve ser porque o roteiro foi escrito para ter o King Kong no protagonismo e não Godzilla. Mas enquanto eu estava falando isso, a Mofra deu um calabouca no Godzilla e resgatou a galera que ficou na torcida para o Godzilla conseguir escapar da ilha antes dela explodir. O que acontece? Godzilla escapa. Mas por que o pessoal estava na torcida para ele escapar? Ele queria tretar com a Mofra que veio resgatar a geral. Isso não faz o menor sentido, enfim. Esse é um filme bem estranho da franquia e é um dos meus menos favoritos. Talvez ele funcionasse melhor comigo se o protagonismo tivesse sido do Kong e não do Godzilla. Afinal de contas, além de King Kong vs Godzilla, o King Kong desse universo só apareceu em mais um filme. Então seria bom ter mais adaptações dessa versão do gorilão crossfiteiro. Curtiu esse vídeo? Então por que não compartilha com a galera para ajudar a divulgar o canal? E se você ainda não conhece os filmes, curtas e webséries da Deslegendário, por que não dá uma checada? Temos certeza que vocês vão curtir pra caramba. É isso, valeu!